Pessoal, vou fazer para vocês um vídeo agora aqui demonstrando uma variação do Master System 3 Evolution. Ele é um Master System com 132 jogos na memória e inicialmente, observando pela caixa, ele tinha um controle assim, todo azul, aquela coisa toda. E aí nós descobrimos que tem três variações. Uma delas é essa, que o controle é todo azul, não tem nada de logomarca. Uma outra versão é essa dessa foto aqui, que está até no meu vídeo aqui, no outro vídeo que eu fiz. Ou seja, o controle é azul, mas tem um tímido da Tectoy. E descobrimos uma outra variação, que é ele com o controle preto, escrito Tectoy aqui, atrás não tem nada. Um controle muito frágil, por sinal, mas tem. Como é que nós descobrimos isso? Foi até engraçado. O meu amigo colecionador de hoje, o maior colecionador de Master System, ele sempre bem observou, dos adunços que eram feitos, do Mercado Leaser e outros lugares, ele sempre observou que, em vários casos, tinha esse mesmo controle com controle preto. E ele sempre me questionava, será que é uma variação? Eu falava, não. Eu acredito que se aí o controle estragou e a pessoa depois adquiriu os controles de outra versão, que o controle preto, pessoal, era da versão anterior do Master System Evolution, que era um console preto. Eu falava, acredito eu, que a pessoa estragou os controles e acabou pegando o controle da versão anterior e colocou. E assim por diante. Mas, essa minha teoria caiu por terra. Quando um dia eu assisti no vídeo daquele famoso colecionador, o colecionador, o maior colecionador de Mega Mané do Brasil, ele postando um vídeo do unboxing desse videogame, igual a esse, um videogame igual a esse. E ele mostrou lá, o videogame estava lacrado, aquela coisa toda dele. Ao abrir o videogame, tira lá o console e os manuais, aí saiu o controle preto. Que é até engraçado, é um preto com um botãozinho azul. Que, na versão anterior, ele era todo preto, inclusive, o botãozinho. Aí, eu, na hora, mostrei para o George, esse vídeo, e falei, bem que você tinha razão, George. Realmente, a Tectoy fabricou esse console com essa variação do controle preto. Nós chegamos a conversar com os amigos, colecionadores, como o Michael, e ele também, ele acreditou também nessa hipótese mesmo, tendo em vista que a Tectoy pode ter aproveitado o controle da versão anterior, né? E montou os primeiros consoles do Master System. Esse aqui, por exemplo, eu comprei com essa etiqueta até para saber mais ou menos a data de fabricação. 24 de 8 de 2015. Então, aqui mais um serial para arte, do console, com o manual e com a caixa, tudo direitinho. A gente tem aqui o serial do console, com o manual, batendo. E que também bate com o serial da caixa. Dá para ver aqui o serial da caixa. Tá ok, pessoal? Então, sim, realmente é uma variação. Essa descoberta, que é a parte de trás da caixa. Com os jogos da memória. Então, é mais uma descoberta aí, pessoal, que realmente saiu essa variação. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, o link para o vídeo, o unboxing do Master System do colecionador. Inclusive, esse meu amigo Diógenes, acabou adquirindo do colecionador esse Master System e em breve vai postar fotos para nós também. Tá ok, pessoal? Então, é isso aí. Um abraço e até mais.